E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de hoje muito, mas muito interessante Algo assim que eu comecei a assistir pra ver se era legal e quase não parei mais A gente vai ver revelações de truques mágicos mais famosos do mundo Estamos assistindo o vídeo do Refúgio Mental, ele faz uma narraçãozinha e explica por cima Se você quiser assistir o vídeo do jeito que ele fez lá, tá na descrição Não se esqueça de deixar seu like e vamos ver É, eu nunca vi essa, pra mim a mais famosa é aquela que você escolhe a carta Ele vai fazer a mágica Vamos lá, beleza, tá aí o sal Aí todo mundo olha o que, é sal mesmo É, é sal mesmo, olha só, é sal, quer experimentar? Pegou o sal Pegou o sal, colocou na mão, assopou a rebarbazinha Sumiu o sal, já aconteceu a mágica Olha lá, o sal tava flutuando no ar, ele pegou o sal, não tá bom Então, por enquanto eu tô achando mágica Colocou um pouco de suco de uva, molhou Agora o sal evaporou Pera aí, não era mais sal agora, né? Não, vai gerar o suco Mas como ele fez isso? Ele fez isso muito fácil Agora a revelação Olha o segredo, Rosane, como ele fez isso, Rosane É um dedo falso Primeiramente você corta o dedo do seu namorado Cadê o dedo dele? Não sei, cadê o dedo? Você sabe que eu tenho uma dessa, né? Ele já guardou, eu acho Ah, olha o dedo aqui Tá vendo? Tô E aí, mostra ali, o dedo tá na mão dele agora, certo? Ah, o dedo tá maior Só que ele faz isso muito rápido Cadê o dedo? Tá lá na outra mão Ó, câmera lenta aqui, ó Já tá aqui, ó Tá vendo? Ele deixa essa mão, ó Ó, ó o dedo Aqui, ó Ó o tamanho desse dedão, Rosane E o sal tá dentro do dedo Agora é o leak Mas tá ali, tá dentro do dedo Tá dentro do dedo, ó Ó, você lembra que eu tinha um dedo desse Que tinha uma luzinha? Eu tinha dois dedos desse Que tinha uma luzinha Aí eu ficava, tipo, coisando pra cá Coisando pra cá Tacando a luzinha pra um lado e pro outro Ah, eu lembro O que que aconteceu com aquele dedo? Se eu te falo, você não vai acreditar Agora, Rosane Tem isso aqui que te engolir bexiga, Rosane Ah É bexiga de fazer Antigamente eles faziam com faca, certo? Aí eu acho que aconteceu o acidente Foi proibido Ó, de mastigar coisa que 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 era aquilo? Era uma gilete E eles começaram a fazer com bexiga Esse aqui eu tava vendo Esse aqui é bom explicar a explicação Mas assim parece que é estranho, né? Ó Nossa, mas tá engolindo isso aí, Rosane Não tá de morder pra explodir? Tá, né Mas a com... Eita, Rosane Ó, o que que eu acho? Eu acho que é uma bexiga Que... não sei De repente ela... Ela não vai tirar de volta Cadê? Não engoliu já era Agora ele vai explicar como ele faz isso O truque é a agulha Mas ninguém vê explodindo ela? Ele fura Essa bexiga, ela é meio com pressão Se você não encher até certo ponto O ar não escapa É mó difícil encher essa barriga Porque ela precisa de... Bexiga, barriga não Porque ela precisa de muita pressão Eu lembro que a gente comprou umas pra fazer negócio Nossa, pra encher isso, hein? Enchia com bombinha, né? Sim Então, ó Tá vendo que ele tá enchendo? Só que aquela ponta que tá furada Não sai o ar Ó, tá vendo, ó Ele deixou aquilo ali Aí não sai o ar Tá bom, mano Que encheu na boca, Rosane Deixou a ponta com os buracos pra fora E aí a outra ponta Põe a língua, tá vendo? E aí na hora que ele faz pressão ali Aí sim o ar vai pelo buraquinho O ar vai saindo por cima Isso Ó Tá vendo? Só que ele não mostra Incrível, tá vendo? Antes da tapeação, Rosane Ok, agora me explica como é que faz isso com faca Eu acho que a faca dobra Tá vendo? Tá, é a dica Não vai engolir de verdade Mister M Mister M O maior mágico do nosso tempo Vocês que não conhecem o Mister M Era a coisa mais legal do Fantástico Todo Fantástico apareceu o Mister M Correntes da Morte O mágico enrola a corrente em volta do pescoço Entrega as extremidades para o público Ou para seus assistentes E então depois de fazer uma pausa dramática E reunir toda a sua força Ele dá a ordem Que? Pera Eu já vi essa com aquele negocinho Que é tipo um chaveiro Que você fica tipo Não Ó Se você olhar da plateia Parece que elas foram enroladas no pescoço Várias vezes Deu duas voltas Mas se você mudar o ângulo de visão E olhar de cima Fica claro que a parte de trás da corrente Forma um laço Ou seja Tá vendo? A corrente não está enrolada no pescoço Ela apenas está colocada Para parecer que foi enrolada Mas pera Mas pera Como é que isso sai do pescoço? É preciso encher o público de medo É o nosso Deixa eu ver Cala a boca Dá play Eu vou ver Eu vou ver Não precisa falar nada Liberações profundas Sobrancelhas tristemente deslocadas Um puxão forte E pronto Você nasceu para ser um mágico incrível Eu não entendi Vamos fazer Vamos fazer É tipo isso aqui Eu posso ser voluntário? Porque é apertudo Tá forte Tá vendo? Aí ó Se você faz assim Tem vários tipos de nó Rosane Mas o dele não O dele era só um negócio Deixa eu puxar para testar Não, não, não Vamos ver o próximo Odi essa mágica Pescoço é corrente É outro Mas com corrente também Esse eu sei Esse eu sei Esse eu sei como faz Como? Esse aqui eu já vi já É Você está vendo que o piso Tá diferente? Não Vamos ver Ixi, gente Fecha o olho O que ele fez? Ele pegou a corrente Tava com a bala na boca E aí ele fez o bagulho Para parecer que a corrente Estava dentro do pescoço Não, passou no pescoço dele mesmo De verdade Tirou ainda a bala de dentro Que ele estava comendo Para repetir o truque Você só precisa de cola bastão É necessário passá-la no pescoço E pressionar com muita força Uma corrente ou linha Pode ser um pouco desagradável Mas a mágica requer sacrifícios Apenas alguns segundos E agora já parece que o fio Bem, ou a corrente Literalmente cortou sua garganta E passou por ela E a bala? Galera E a bala de hortelã? Isso mesmo E a bala? E a bala? Essa parte é simples Duas balas Duas balas Uma que você vai comer E segurar a outra na mão Junto com a corrente Aqui, ó Veja bem A mão esquerda do mágico Está fechada Como se houvesse mais corrente Do que o necessário O resto é só uma questão De destreza e treinamento Ah Mano Não Esses caras A mágica pode não existir Mas o que esses caras fazem É muita arte, cara Eles deveriam ser muito mais valorizados Se vocês quiserem Eu vi um canal De um mágico BR Que Piong Não, não foi o Piong Que o que ele faz? Ele está treinando para ser mágico E aí ele desafia Ele mesmo No vídeo Então ele mostra como que faz E aí ele vai tentando fazer rápido Faz várias vezes E aí ele põe o vídeo em câmera lenta Para ver se até em câmera lenta A mágica dele passa E se passar em câmera lenta Olha o olho no cito Mano Cara, três, 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 três Ó, agora Olha ele jogando a bala Ó Mano, incrível, velho Incrível Não, incrível É incrível Ah, pronto Esse eu tenho em casa Lógico Ah, é mais famosa É tudo muito simples Ela roda na mesa Até o ilusionista E naquele segundo Quando a moeda está pronta Para cair no chão O dínamo de repente A pega no dedo E a moeda continua a girar Como se nada tivesse acontecido Eu já estou impressionado Para mim Que isso? E ele ainda sopra a moeda Para rodar mais Não, não tem truque Eu acho que é um dedo faldo Já que esse truque requer Uma preparação obrigatória Se você olhar de perto Você pode ver Que a unha no dedo Indicador do mago É diferente de todas as outras E isso não é uma coincidência Já que esse adereço É muito importante Para repetir o truque Do dínamo Você precisa de duas moedas De uma só vez A normal E outra com um pequeno segredo Um buraco Nesse buraco Você precisa prender Um fio fino E depois colocá-lo Em um prego falso Ou simplesmente Prendê-lo ao seu dedo Usando uma fita adesiva Dupla face Agora a moeda Vai rodar Na ponta do seu dedo E não vai cair Mas isso Não, mas pera Pline a mesa Em sua direção Para definir A direção da moeda Gire-a E nesse momento Quando ela estiver Quase na borda Gire a outra moeda Que está presa Ao seu dedo Nossa, mas Muita habilidade Para fazer isso Bem, agora só falta Levantá-la No momento certo E o truque está pronto A moeda no fio Para quase que imediatamente Por isso Para melhorar o efeito Você pode aproximá-la Da boca E soprá-la um pouco Não, eu ia parar Não, quando fosse a hora De levantar a outra mão E a outra moeda cair E a outra moeda ia cair E ia derrubar as duas no chão E você levantou o dedo Não, é incrível Incrível O mundo da mágica É um bagulho muito curioso Eu gosto muito disso Mesmo a gente sabendo o truque O que ele faz Ó, olha só A gente já sabe O que vai acontecer Já sabe o porquê O que ele faz Já não é incrível Olha Olha a agilidade Olha isso Mano É muita agilidade Não dá para perceber Que é duas moedas Eu sei que é duas Mas não vejo duas Palmas Palmas Vamos lá Agora a gente chega Na parte chata Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Gostou muito desse vídeo Clica no link aí Deixa o like também No canal do moço Tem várias revelações Muito maneiras Lá no canal do Refúgio Mental Não se esqueça de se inscrever no canal Um beijo a todos Eu vou aprender uma com carta Até o vídeo que vem Começou de ver E tchau